Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Ruth invadirá o escritório de César e quebrará absolutamente tudo. A mocinha estará cansada das ameaças do malandro e irá expor o pior segredo do bandido. Com medo da reação do criminoso, Ruth fugirá, mas César irá atrás da jovem em sua residência e será quando tudo irá piorar. Floriano defenderá a filha. Mas o que é que está acontecendo aqui? O que esse sujeitinho está fazendo aqui, Ruth? Perguntará o pescador furioso. César então retruca. Eu vim até aqui porque a sua filha é maluca. Escuta aqui, Ruth. Você vai ter que pagar pelo que fez no meu escritório. Mas aos prantos, Ruth diz. É que você vai ter que pagar pelo que fez comigo. Floriano ficará em choque. Mas do que você está falando, minha filha? A moça aos prantos contará tudo. Sem dó e nem piedade, a jovem jogará a verdade no ventilador. Floriano então ficará morrendo de ódio e partirá para cima de César o ameaçando. Então foi você, seu ordinário. Todos esses anos a minha filha em sofrimento é culpa sua. Mas agora eu acabo com a sua raça, dirá o pescador, deixando César aterrorizado. Mas finalmente o bandido terá o que merece. Tudo acontecerá assim que Marcos decide se aproximar de Ruth para ficar com a mocinha. Os dois estarão em um clima romântico conversando. Mas logo serão interrompidos pela chegada de César. Assim que Ruth coloca os olhos do homem, mostrará um certo nervosismo e dirá. Marcos, eu preciso ir embora. O rapaz estranhará completamente o comportamento de sua amada, que é sempre muito educada com todo mundo e perguntará. Você está bem, Ruth? Aconteceu alguma coisa? César, provocando ainda mais a situação, diz. Ruth, me desculpa atrapalhar o momento de vocês, não tive a intenção. Mas a moça apenas responderá a Marcos, enfatizando. Eu estou bem sim, é que eu preciso mesmo ir embora. Mas o playboy ficará sem entender. Ruth começará a andar apressadamente e Marcos irá atrás de sua amada. Ruth, o que está acontecendo? Mas a moça pedirá. Me deixe em paz, Marcos, me deixe em paz. Eu só quero ir embora, por favor. A jovem, então, fugirá de Marcos, como o diabo foge da cruz. César ficará observando toda a cena, muito satisfeito com a situação, com um sorriso no rosto. O malandro, porém, cochichará a si mesmo. É, Ruth, você ainda vai ser minha, só minha, diz o bandido, mau caráter. Mas o que ele não imagina, é que neste momento, Virgílio se aproximará e perguntará. César, César, você está com essa história de novo. Mas você não sossega. Será que não aprendeu nada com o que aconteceu no passado? Por acaso, você ficou maluco? Sabe muito bem que essas duas irmãs não valem nem um centavo. Mas o César revida. Ah, que isso, Virgílio, você viu como ela ficou nervosa perto de mim? Acho que ela ainda gosta de mim, diz o maldoso com um grande sorriso. Mas quem estará ouvindo tudo, será a Malu, que ficará indignada com a situação. Meu Deus do céu, a Ruth e o César. Mas eu não acredito numa coisa nessas. O que ela está fazendo com o meu irmão? Será que ela está o enganando este tempo todo, feito a Raquel? Ah, mas isso não vai ficar assim mesmo. Eu não vou permitir que uma coisa dessas aconteça de jeito nenhum. Bem que eu deveria ter imaginado, a carinha de santa é só um disfarce, diz a moça completamente furiosa. Malu, então, momentos depois, decidirá procurar por Ruth para colocar todos os pingos no Ziz. Enfezada, a moça chegará à casa de Ruth, soltando fogo pelas ventas. Ruth não entenderá nem o motivo da visita de Malu e perguntará. Malu, aconteceu alguma coisa com você ou com o Marcos? A moça irá rir de forma debochada e colocará a irmã de Raquel contra a parede. Ah, Ruth, você sabe muito bem o que está acontecendo. Essa sua carinha de santa, ela não me engana mais. Agora, Ruth, eu sei que você está enganando meu irmão, mas me diga que história é essa, hein? Bem que eu deveria ter imaginado que você não vale nada também. Você e a Raquel não são só parecidas na aparência, mas também no caráter até nisso. Ruth se sentirá extremamente ofendida com as palavras de Malu. Malu, mas como assim? Do que é que você está falando? Por que você está falando desse jeito comigo? Eu não admito que você venha até a minha casa e me trate mal dessa forma. Eu sempre te tratei com muito respeito e muito bem, apesar de você ser uma doida varrida. Mas agora eu exijo que você fale direito comigo ou saia daqui imediatamente. A filha de Clarita, no entanto, diz Ah, eu não vou sair daqui não. E respeito é uma ova. Você é uma parezita, igual a sua irmã. Vocês duas entraram na nossa família pra destruir tudo, não é? Por acaso isso é um joguinho seu? Ou de vocês duas? Pra ver quem fica com o Marcos, pra quem leva mais dinheiro, pra quem consegue enganar mais a gente? Ruth, eu até gostava de você, mas depois de ontem, do que eu descobri é nojento? Ruth, ficará de olhos arregalados e revida. Eu não estou entendendo nada do que você está falando, Malu. Eu não sei o que está acontecendo. Mas então, Malu será clara. É, eu tô falando do César, Ruth, do César. Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada com você. Não poderia ser tão perfeitinha, tão bonitinha, tão boazinha. Agora eu sei de tudo. Ruth, ficará com os olhos marejados. Tentando disfarçar, a moça diz Eu não estou entendendo nada. Eu não tenho nada com o César, Malu. Agora pare com isso. Mas, Malu, diz Agora, né? Não tem nada com ele agora. Porque já teve. E tenho certeza que está louquinha pra ter de novo. Do jeito que ele falou de você ontem, Ruth. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. Por isso que você fica nervosa quando está perto dele, não é? Porque você gosta dele ainda. E está enganando o meu irmão pra ficar com o dinheiro. Tenho certeza que você e a Raquel só estão esperando pegar o dinheiro do Marcos. Dividirem pra darem no pé. É isso. Pode falar, Ruth. Fala a verdade. Conta de uma vez por todas. Mas Ruth negará. Não é nada disso, Malu. Você não entende nada. Você não sabe de nada do que aconteceu. Se você soubesse do que eu carrego comigo, você não falaria assim comigo nunca. Mas, Malu, então pede. Então vai, Ruth. Fala a verdade. Fala a verdade. Eu saio do pé do meu irmão de uma vez por todas. Porque se você tentar enganar o meu irmão, eu vou acabar com a sua raça de uma vez por todas. Mais uma vez, a filha de Floriano avisa. Você está muito enganada, Malu. Muito enganada. Mas, Malu, não acreditará. Não estou, não. Eu ouvi muito bem e sei muito bem o que aconteceu. Agora, escuta só, Ruth. Fica longe do meu irmão pra sempre. Ou eu vou contar tudo o que eu descobri pra ele. E ele nunca mais vai olhar na sua cara e nem vai acreditar no que você está falando. Afinal de contas, você é irmã da Raquel, não é? As duas têm o mesmo sangue? Saíram desse mesmo buraco? E estão as duas atrás dele. Não duvido nada que seja um plano. Diz a moça, virando as costas e indo embora. Ruth ficará possessa após Malu sair. A moça estará se descabelando de tanto nervoso. E então tomará uma atitude radical. Ruth irá até o escritório de César. Assim que entra no local, a moça começa a quebrar tudo. César entrará logo em seguida e perguntará. Mas o que é isso aqui, Ruth? Por acaso você ficou maluca? O que você pensa que está fazendo? Perguntará o homem ao vê-la jogando tudo no chão. Ruth, com os olhos marejados, avisa. Você sabe muito bem o que fez pra mim. Você sabe muito bem, César, sabe? E agora você vem com essa história de novo de querer ficar comigo. Sabe o que aconteceu? A Malu ouviu tudo. Ouviu tudo e disse que vai contar pro Marcos. Ela não sabe de nada direito. E quer falar pro Marcos que eu tenho um caso com você, mas eu nunca mais na minha vida vou chegar perto de você. Nem que você seja o último homem dessa terra. Escuta, eu exijo, eu exijo que você fique longe de mim, longe do Marcos pra sempre. Diz a moça, sofrendo muito. César, no entanto, tentará agarrar a Ruth. A mocinha, no entanto, afastará o bandido na mesma hora. Sua daqui da minha frente, César. Eu não vou ficar com você nunca, nunca nessa vida. E você ainda vai pagar por tudo que fez comigo. Você vai ver. Diz ela, saindo furiosamente do escritório. César ficará chocado com o comportamento de Ruth. Virgílio, nesse instante, chegará e verá a Ruth passando feito um furacão. O recaço curioso questionará. Mas o que foi isso, Virgílio? Eu não falei pra você ficar longe dessa moça. O que tá acontecendo aqui? Mas César responde. Acontece que eu vou tirar essa história limpo. Isso sim. A Ruth veio aqui, feito uma maluca, quebrou tudo e saiu como se nada tivesse acontecido. Mas eu vou atrás dessa história. Você vai ver, Virgílio. Eu vou. A moça, então, retornará para sua casa, após o grande xilique. A jovem estará aos prantos, mas logo receberá uma péssima visita. César não desistirá de Ruth tão cedo e irá atrás da moça. Com a sua chegada, Ruth fica assustada. O que é que você está fazendo aqui? Eu não disse pra nunca me procurar, pra não aparecer na minha frente. Mas César questiona. E por que não, Ruth? Por que você tá tão nervosa desse jeito? Que eu saiba, o que tivemos no passado foi algo muito especial. Agora você me trata assim? Ruth responde. Especial? Especial nada. Você sabe muito bem o que fez comigo. E eu te odeio, César. Eu odeio com todas as forças do meu ser. Diante da confusão, seu Floriano aparecerá. O homem estará preocupado com o estado de sua filha, pois nunca a terá visto tão assustada como daquela forma. Mas o que é que está acontecendo aqui, Ruth? O que esse sujeitinho está fazendo aqui? César, então revida. Eu vim até aqui, seu Floriano, porque a sua filha é completamente maluca. Ela apareceu no meu escritório, quebrou tudo e depois veio pra cá. E agora está me acusando de algo que eu não fiz. E eu nem mesmo sei o que é. Escuta aqui, Ruth. Você vai ter que pagar pelo que fez no meu escritório, está ouvindo? E ainda vai ter que pagar se continuar me difamando desse jeito. Mas, aos prantos, Ruth revela. É você que vai ter que pagar pelo que fez comigo. Floriano estará extremamente preocupado com a sua filha. Em choque, o homem questiona. Ruth, minha filha, por favor, respire fundo e fique calma. Do que é que você está falando? O que foi que esse sujeitinho fez com você? A moça, aos prantos, contará tudo. O César, o César, ele, ele abusou de mim. Eu não queria ficar com ele, e ele abusou de mim. E eu fiquei grávida, grávida. Sem pensar duas vezes, Floriano nem mesmo terminará de ouvir a história de Ruth. E partirá para cima de César, o ameaçando. Então foi você, seu ordinário. Todos esses anos, a minha filha em grande sofrimento e a culpa sua. Mas agora eu acabo com a sua raça. Ameaçará o pescador, deixando César aterrorizado. Mas, no meio da briga, Marcos chegará para falar com Ruth. E verá uma cena estarrecedora. Diante do acontecimento, o filho de Virgílio tentará separar Floriano e César. Seu Floriano, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Nervoso, o homem diz. Foi esse criminoso, esse criminoso que abusou da minha filha e engravidou ela. Ruth, aos prantos, implorará para que César suma da sua frente de uma vez por todas. César, no entanto, se esquivará. Eu não fiz nada disso que a Ruth está falando. Nós tínhamos um relacionamento. Mas a moça avisa. Relacionamento, coisa nenhuma. Você que foi sempre obcecado por mim. Eu nunca quis nada com você. Absolutamente nada. Marcos se chocará. Peraí, César, como você teve coragem de fazer uma coisa dessas? E Ruth, você engravidou? A moça, então, disse, engravidei. Engravidei, sim. Mas César, frio e sem escrúpulos, dirá. E o que isso importa, Ruth? Já passou? Você nem tem esse filho? Você nem teve ele? Agora esqueça essa história de uma vez por todas. Está ouvindo? Eu vou embora daqui. Diz o Crápula, ficando com medo da situação. Mas a moça, então, responde. Eu tive o filho, sim. E fui obrigada a abandoná-lo. Mas a culpa me consome todos os dias. E agora você continua me perseguindo. Diz ela, chorando muito. Marcos ficará extremamente chocado com a situação. E então ele mesmo dirá. Seu Floriano, o senhor chama a polícia agora mesmo. César, no entanto, diz. Eu não vou chamar a polícia não, Marquinhos. Eu vou acabar com a raça desse homem. Eu vou acabar com ele. Marcos tentará segurar o pescador mais uma vez. E estará com sangue nos olhos. Pronto para defender a sua filha. Mas acontece que Ruth, com medo que uma grande tragédia aconteça, irá telefonar ela mesma para a polícia. Não demorará para que o delegado apareça. Ruth contará tudo o que aconteceu. E César será levado para o Xilindró. Após tanta confusão, a mocinha estará de coração partido. E Marcos tentará consolá-la. O jovem dirá. Eu sei, Ruth, que não é nada fácil para você. Mas eu juro que o que estiver ao meu alcance, eu farei para te ajudar a encontrar o seu filho. A moça, então, abraçará o seu amado imediatamente. Mas quem ficará em choque quando souber o que de fato aconteceu com Ruth, será Malu. Marcos revelará tudo para a mocinha, que sentirá um grande remorso. Meu Deus do céu. É por isso que ela disse que eu não sabia de tudo, porque se soubesse, não a trataria assim. Meu Deus, e agora? Diz a jovem, com os olhos marejados. Marcos pedirá para que a irmã peça perdão de uma vez por todas para Ruth. Diante disso, Malu irá atrás de Ruth e implorará pelo seu perdão. Ruth, por favor, Ruth, eu sinto muito, eu não deveria ter desconfiado de você ou de tratado dessa forma. Ruth, com um coração enorme, perdoará Malu e dirá que a entende. Afinal de contas, ela só estava tentando proteger a sua família. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Mulheres de Areia? Imaginavam que a Ruth guardava um segredo como este? Gostaram de saber que Cesar foi preso? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela que eu vou estar esperando por todos vocês.